Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vou gravar até te conhecendo melhor. Lembrando que esse é meu primeiro vídeo, me desculpem pelos erros, me desculpem por tudo que vai acontecer, porque é inevitável. Esse é meu primeiro vídeo, eu não tenho tanta experiência de gravar, de conversar com a câmera, né, pra vocês aí atrás da telinha me conhecerem um pouquinho melhor. Bom, vou começar as minhas anotações aqui nessa agenda. Pergunta número 1, qual o seu nome completo? Meu nome completo é Ariane Carrijo de Corão. 2. Onde você mora? Eu moro em Lourinho, no interior de São Paulo. 3. Estado civil. Pra mim, o Estado civil é como namorado. Então, eu estou muito bem resolvida com o meu namorado. 4. Tem filhos? Não, não tem filhos, mas eu sou apaixonada por crianças, morre no táxi. 5. Comida favorita? É, minha comida favorita, acho que é arroz com feijão, né? É uma comida assim que eu acho que todo mundo gosta, não tem uma pessoa que não goste. Pra mim, é essa favorita, porque as outras pra mim tanto faz com isso, não tem... Não faz questão de qualquer coisa. 5. Comida que você menos gosta? Eu não gosto de pizza. 7. Bebida favorita, refrigerante. 8. O que você menos gosta em pizza? Acho que o que eu menos gosto em mim é o meu peso atual, né? Porque eu estou um pouquinho acima do peso, mas isso aí não interfere em nada, sou feliz, me amo. Não é isso. 9. Como você se autodefina? Eu me autodefino uma pessoa de gênio forte, sou fortíssimo, gênio muito forte. 10. Qual o seu sonho? O meu sonho é formar uma família. 11. Qual o seu pior defeito? O meu pior defeito é a minha grosseria. Muitas vezes eu acabo sendo grossa sem precisar. Acabo sendo grossa com as pessoas sem que isso seja pra si. 12. O que é importante em uma pessoa? Acho que o que é importante em uma pessoa é a sinceridade, a humildade. Acho que essas são as duas coisas, sinceridade e a humildade, porque se a pessoa tem isso, ela não precisa ter mais nada. 13. Qual o tipo de filme que você gosta? Eu adoro filme de terror. 15. Qual o esporte que você pratica? No momento eu não estou praticando nenhum esporte. Antes eu estava andando de bicicleta, mas não estou mais andando. Parei, mas preciso continuar. 16. Qual o seu time? O meu time é um príncipe. É, eu estou amando o meu chão. 17. Doce ou salgado? Doce. 19. Qual o seu animal favorito? O meu animal favorito é cachorro. Eu adoro cachorro. E 20. Qual o animal que você menos gosta? O animal que eu menos gosto é todo o animal que me der medo. Se me der medo, eu não gosto. Se o cachorro me der medo, aí eu já não gosto mais daquele cachorro. Mas eu amo os meus cachorros. E a última pergunta é 21. 21. Do que você não vive sem? Eu falo que eu não vivo sem três coisinhas. Que é sem amor, sem família e sem Deus. Eu acho que sem essas três coisas não dá pra ficar feliz nem bem sucedido na vida. Acho que isso faz a gente ficar bem. O amor da família, o amor próprio, o amor ao próximo, né? E a fé que a gente tem que ter. Independente de religião, independente de nada. Você tem que ter fé. Você tem que acreditar. Porque você acreditando que você é o que eu sabia. Então, meninas, essa foi a tag de conhecendo melhor. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe pelos dedos e pelas manias de mexer no cabelo. Fique de suprir pra vocês terem gostado. Se vocês gostarem, cliquem em gostei. Se inscrevam no meu canal aqui embaixo. E um super beijo. Tchau, meninas!